Pessoal, todos bem aí? Tio Edu aqui na loucura, mas arranjei tempo pra fazer um top 50 dos mais vistos aqui no canal. Então, a lista tá iniciando com top 10 e eu vou alimentando nos próximos dias até a gente chegar a essa contagem de 50 vídeos. Então, se você tinha essa curiosidade ou tem de saber qual é o vídeo mais visto, tipo, agora é a chance de você matar essa curiosidade e a chance de participar. Porque pode ser que você não concorde com a lista. Algumas coisas pra mim foram bem surpreendentes levantando esses dados. E vamos ver a participação de vocês qual vai ser. Se você não concorda que aquela guitarra que você adora esteja em quinto lugar, só assistir o vídeo, compartilhar, mostrar pros seus amigos pra gente ter aí uma alteração nessas ordens aí de grandeza, vamos colocar assim. Então, eu devo atualizar a princípio mensalmente, não sei como vai ser isso, é bastante volume de informação pra ficar atualizando. Mas, a ideia é a gente se divertir, se engajar, participar, vamos ver qual vai ser a participação de vocês aí, tá bom? Então, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações pra ficar sabendo de tudo que acontece aqui na 4Hands Luteiria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.